bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo você está no canal Transporte Metroviário quem fala com vocês é o Marcos Paulo trazendo mais um vídeo para este canal antes de prosseguir, eu quero deixar um recadinho para você se inscreva em meu canal, aliás em nosso canal e aí você vai ficar a par de todas as novidades aproveite e curta a página Canal Transporte Metroviário no Facebook tá ok? então, sem enrolações, vamos direto para o assunto de hoje solta a vinheta muitos usuários do metrô de Brasília cada vez que acontece alguma coisa, como por exemplo, uma época de chuva como aconteceu essa semana sempre se perguntam, mas por que que os trens do metrô estão sempre em velocidade reduzida? por que? hoje eu vou explicar segundo informações que eu peguei com os funcionários da própria empresa metroviária e aí eu vou esclarecer para vocês que são usuários do metrô às vezes quando um trem para é porque mais à frente tem alguma coisa muito estranha eu sempre me preocupo com isso e às vezes eu fico até com o coração na mão porque eu fico até pensando gente, será que aconteceu alguma coisa? não é nem nada e tal mas vamos falar sobre o assunto dessa chuva aqui sei que a chuva é boa e tal e tudo mais mas o que acontece? o que eu falei em alguns vídeos passados? em meu canal eu disse o seguinte, olha a energia do metrô lembra? ela é monofásica não é trifásica tá? porque se a energia fosse trifásica ia acontecer o seguinte todos os trens todos os 32 que estão aí ó né alguns estão no pátio de manutenção ou estão no pátio mesmo recolhidos pra se caso precisar né eles vão ter que enviar um trem em reserva né e aí o que acontece? se fosse trifásica mesmo todos os 32 trens estariam rodando rodando juntos todos eles cada um para o seu destino né mas como a energia é monofásica infelizmente por causa das chuvas a tendência de falhas é muito grande de acontecer na verdade a tendência não a probabilidade de falhas acontecerem é muito grande muito grande mesmo né então vamos lá quando chove principalmente quando é época de chuva é há uma baixa aderência nos trilhos por isso que o metrô de Brasília sempre foi e sempre será cuidadoso no quesito de segurança eu presto os meus elogios a esse pessoal tão maravilhoso e tão querido sabe eu presto os meus elogios pra esta empresa né aliás eu dou sinceros elogios né eu falei até um pouco errado nisso aí mas enfim é e quando acontece essa baixa aderência os trens do metrô eles andam circulando com velocidade reduzida e eles não podem se tiver um trem a frente como já aconteceu duas vezes que eu já presenciei quer fora de época de chuva quer fora quer nessa época assim de chuva quando é quando há um problema na via aliás quando há um problema no trem mesmo na frente é sinal de que aconteceu alguma coisa muito estranha né e aí o trem que está atrás né um pouco mais distante ele tem que manter a distância para não acontecer a colisão né por isso que é o interessante é que os usuários mesmo do metrô possam ter um pouco de paciência às vezes eu fico até um pouco impaciente por causa desse negócio né mas o interessante é você ter paciência tá porque quando o trem para às vezes quando como eu falei numa época como essa simplesmente pode acontecer algumas coisas né e aí você vê que como eu disse o metrô ele tem um certo cuidado para que os trens não se colidam tá não se choquem e que não aconteça por exemplo nenhum assim ferimento né graças a Deus não aconteceu isso aqui graças a Deus é o que mais que eu posso falar aqui e quando chove muito forte às vezes a tendência é a energia do próprio dos próprios trilhos pararem né acabar porque às vezes quando isso acontece o pessoal começa a entrar em pânico o pessoal começa a passar mal e tudo mais é aquela coisa toda né então e a tendência é fazer o que apertar o botão de emergência né o botão de emergência só quando é necessário tá pessoal porque porque como eu expliquei nesse vídeo aqui ó tá é onde eu falo sobre o uso indevido do botão de emergência lembrando que só você pode usar quando acontecer algum princípio de incêndio ou quando for uma pane elétrica tá ok só isso o resto então queridos essa é a explicação pra hoje e aproveitando eu quero divulgar alguns canais aqui aliás um canal aqui que recentemente comentou em alguns em dois dos meus vídeos não sei se dois ou três dos meus vídeos né o canal Sky Drone Brasil eu não sei se eu falei certo né muito obrigado aí pelos comentários Deus te abençoe mesmo de todo coração e que tudo corra bem pra você tá e que haja e que venha novos inscritos para esse canal que eu preciso chegar por exemplo a 500 né ou então vamos aos mil porque eu preciso continuar gravando é pra que o canal cresça tá então é isso aí pessoal gostaram do vídeo clique em gostei compartilhe com os amigos e aí vocês vão me ajudar a contribuir aliás vocês vão contribuir para o crescimento deste canal tá ok um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo até lá tchau 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 Obrigado.